Neste vídeo eu vou te apresentar uma ferramenta capaz de transferir backup de um celular para o outro Backups de um Android para um iOS ou de um iOS para o Android, tanto faz Com essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, você será capaz de fazer download do backup do WhatsApp E transferir ele para onde você quiser, seja para o iPhone, seja para o Android Para você fazer esse procedimento, você só vai precisar ter acesso a sua conta do Google Drive Ou da sua conta do iCloud, no caso do iPhone Acessou agora, você será capaz de fazer uma pré-visualizações dos arquivos Para saber se são esses os arquivos que você quer transferir de um aparelho para o outro Acessou agora, você será capaz de exportar todo o histórico das conversas, fotos, vídeos, arquivo, contato, mensagem de voz Do WhatsApp, tudo que você tiver ali no backup do seu WhatsApp que você acabou de acessar E essa ferramenta é capaz de recuperar todos os dados do WhatsApp, tanto do Android quanto do iOS E para você fazer esse procedimento, você vai precisar de dois cabos para conectar o seu iPhone e o seu Android em um computador Com o seu Android e com o seu iPhone conectado, vamos iniciar o procedimento E se em algum momento esse passo a passo não for útil para você, comenta aqui embaixo que eu trago mais vídeos relacionados ao assunto Para a gente iniciar esse procedimento, essa é a página da ferramenta que a gente vai estar utilizando Essa ferramenta está disponível para Windows e para Mac Para iniciar, você vai selecionar qual o seu sistema operacional e vai clicar aqui em baixar agora É muito importante que antes de você iniciar o procedimento para fazer a transferência Você faça o backup daquele aparelho que você quer transferir para o outro Porque dessa forma você não vai perder nenhuma conversa Caso você não seja capaz de fazer esse backup Então você pode simplesmente continuar o procedimento Pois vai ser restaurada aquelas conversas antigas que foi feito o backup automaticamente Dessa forma você será totalmente capaz de recuperar conversas do WhatsApp que foi apagada Já que você vai estar recuperando um backup antigo Onde pode provavelmente ter aquelas conversas que você perdeu Dito isso, agora a gente vai conectar os cabos nos aparelhos e conectar no computador Com os dois aparelhos devidamente conectados, vamos ao passo a passo Pronto, assim que a instalação for concluída com sucesso vai aparecer essa tela E vai abrir essa página na internet Então você pode fechar a página Com essa janela aberta vocês vão conectar os dois aparelhos no computador Conectou um dos aparelhos vai aparecer essa mensagem falando que você precisa da permissão de debugging Basta você vir no celular Android e clicar em confirmar Se caso não aparecer para você, fica tranquilo Você vai fazer o seguinte No seu celular Android você vai vir em configurações E vai pesquisar por depuração USB Você vai descer até esse local aqui e vai ativar essa opção Ativou essa opção, está pronto, está feita a sua configuração Em alguns casos será necessário ativar e instalar via USB Se o seu aparelho for um pouco mais antigo, diferente do que eu acabei de te mostrar Você vai clicar em configurações Depois vem em sobre o dispositivo Depois disso você vem aqui e clica em software info ou informações de software Em seguida você vem aqui e dá vários cliques Está sete cliques em cima de buid number Várias vezes, tic 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 rapidão Vai aparecer a opção de desenvolvedor aqui no menu de configurações Apareceu a opção de desenvolvedor Você vai clicar aqui do ladinho E depois vai marcar aqui, USB debugging Pronto, está feito Se o seu aparelho não for parecido com esse Você pode clicar aqui em ativar depuração USB De acordo com outras marcas Então você seleciona o modelo do seu aparelho Por exemplo, Samsung E aí você vai ver o passo a passo do Samsung aqui Que é mais ou menos parecido com o anterior Só que a interface é um pouco diferente Mas não muda praticamente nada Você vai conseguir fazer facilmente Depois que o seu aparelho estiver conectado Depois que você conectar o seu Android Em alguns casos pode aparecer a seguinte mensagem Mas ignora isso, pode confirmar Está sem problema nenhum Pois isso é um alerta do Android E esse software é totalmente confiável Essa ferramenta que a gente vai usar é totalmente confiável Você pode usar ela tranquilamente Para poder fazer a transferência do seu backup Do Android para o iOS para o iPhone Ou do iPhone para o Android Assim que você deu todas as permissões Como eu acabei de mostrar para você Aqui vai aparecer os seus dois dispositivos Que estão conectados Depois que os dois aparelhos estiverem conectados Vai aparecer essa interface para você E você vai estar preparado para transferir O WhatsApp do Android para o iPhone Ou do iPhone para o Android E se você também está querendo recuperar Uma mensagem antiga pagada Que está lá no seu iPhone Ou no seu Android antigo E você quer recuperar aquela mensagem Que você perdeu E não tem o backup ali Naquele aparelho atual seu Dá para você recuperar essa mensagem Recuperar esse backup antigo E talvez aquela mensagem que você apagou Aquela mensagem que você perdeu Está ali naquele aparelho antigo E você pode estar restaurando esse backup Então decidido O aparelho de origem Vai ser esse primeiro E o destino vai ser esse Então você decide qual dos dois aparelhos Que está o seu backup antigo No caso aqui O iPhone está com o backup antigo Se eu clicar aqui O Android vai estar com o backup antigo Para eu poder restaurar Além disso Essa ferramenta permite você fazer um backup Se por exemplo Você está com o seu iPhone Ou com o seu Android bloqueado A tela quebrada Algo do tipo assim E você quer fazer o backup dele mesmo assim Você pode vir aqui na opção backup Então selecionar o aparelho Que você quer fazer o backup E fazer o backup dele Feito o backup Aí você tem a opção Depois para poder restaurar Esse backup em outro aparelho E aqui nessa última opção A gente tem a opção De importar e recuperar Um backup do WhatsApp Dentro do Google Drive Para isso basta você clicar Aqui neste botão Clicou aqui neste botão Você vai colocar o seu Gmail E sua senha Colocou o e-mail e a senha Você vai clicar em seguinte E nessa tela aqui Vai pedir uma autorização Você vai clicar aqui para autorizar Feita essa autorização Se você tiver a verificação Em duas etapas ativadas No seu Gmail Você vai precisar clicar neste botão Vai abrir uma telinha E nessa telinha Você vai autorizar Essa ferramenta Acessar o seu Google Drive Acessou o seu Google Drive Vai aparecer neste local Aqui todos os seus backups E aí vai ativar Essas funções aqui embaixo Que vai te dar a opção Para você restaurar Esse backup Que você acabou de importar Voltando aqui para esta tela Agora a gente vai dar continuidade A nossa transferência de arquivo Transferência do banco de dados Do WhatsApp Do nosso Android Para o iPhone E toda vez que você sair Você vai precisar Dar essa autorização De novo lá no seu aparelho E fazer o mesmo procedimento Que eu mostrei Ali atrás Deu essa autorização O seu aparelho vai conectar Novamente Com o seu aparelho conectado Você vai clicar aqui No botão transferir Quando você clicar aqui No botão transferir Vai aparecer a mensagem Que você precisa Comprar um plano Se caso você tiver Um código de registro Basta você clicar Neste ícone Aqui você vai clicar Sobre o seu avatar E depois clica aqui Em código de registro E aqui você vai colar O código de registro Que você tem Feito isso Com o seu plano Ativado Aqui vai mudar Para membro VIP Você pode fechar E voltar aqui Para esta tela E nesta tela Você vai clicar em transferir Lembrando que nós estamos Transferindo o WhatsApp Do Android Para o iPhone A qualquer momento Que você quiser trocar Basta você clicar aqui E aí você vai estar Fazendo a transferência Do seu WhatsApp Do backup De todas as conversas Do seu iPhone Para o Android Então vamos continuar Com o nosso procedimento Vamos clicar em transferir E aqui aparece Qual o WhatsApp Que existe Dentro do nosso Android No caso aqui Eu tenho dois WhatsApp O WhatsApp instalado Eu tenho Eu tenho o WhatsApp comum E o WhatsApp business Eu vou escolher Qual dos dois Que eu quero transferir Após você decidir Qual dos dois Que você quer transferir Você vai selecionar Um deles Vai clicar sobre ele Aqui vai ter Uma breve explicação Sobre esta transferência E é muito importante Que você preste Muita atenção Se você tiver Um WhatsApp instalado Neste aparelho E estiver ativado Com qualquer um Outro número Vai ser apagado Vai ser sobreposto Tudo o que tem lá Se você tiver A transferência De um Android Para um iPhone Você precisa Desativar a função Buscar iPhone E também precisa Instalar o WhatsApp Neste iPhone Se você estiver Transferindo E neste iPhone Tiver qualquer outro WhatsApp ativado Tudo o que tem nele Vai apagar Neste caso aqui Desse iPhone Eu tenho o WhatsApp Business ativado E o WhatsApp comum Não está ativado Então posso transferir Porque eu estou fazendo A transferência Do WhatsApp comum Então vai substituir Apenas desse E no iPhone Precisa estar instalado O mesmo WhatsApp Referente Aquele backup Se por exemplo Se no Android Está lá O WhatsApp comum No iPhone Você precisa Instalar também O WhatsApp comum Se é o WhatsApp Bios Você também Precisa instalar Esse mesmo No iPhone Lembrando Que se tiver Qualquer WhatsApp Ativo Lá no iPhone E for da mesma Versão Do backup Que está no Android Ele vai substituir Tudo E não vai ter Como você recuperar Sabendo disso Agora você vai Clicar aqui No botão Continuar Vai iniciar Uma leitura E como parte Dessa preparação Você vai abrir O seu WhatsApp Em configurações Vai clicar em mensagens Depois Backup de mensagens E por fim Backup No Google Drive Caso Você não tenha Acesso a esse aparelho Não tem como Você clicar na tela E ele já tenha Feito um backup No Google Drive Você não precisa Fazer esse novo backup Esse novo backup Serve basicamente Para que você Pegue As últimas Informações As últimas Mensagens Disponíveis Nesse dispositivo Sabendo disso Agora você vai Clicar no botão Feito Agora você deve Aguardar Até que a ferramenta Detecte um backup Se caso Ela não detectar Vai retornar Para você Essa mensagem Falando que Não foi encontrado Nenhum backup No dispositivo Para poder continuar Por isso É importante Você fazer Aquela primeira etapa Que eu mostrei Anteriormente Com esse novo backup Feito Você clica aqui No botão Feito Novamente A ferramenta Vai procurar Para ver Se encontra Esse backup Que você acabou De fazer Beleza Backup encontrado E agora você pode Ver que já estamos Em 20% Do processo E o novo WhatsApp Personalizado Está sendo Instalado No outro Dispositivo Se porventura Para você Aparecer Essa mensagem Falando Que o programa Falhou Ao instalar O WhatsApp Personalizado No seu dispositivo Por favor Tente Novamente Você desbloqueia O seu iPhone Deixe Desbloqueado E clique Em tentar Novamente No aparelho De destino Que no nosso Caso É o Android Para onde A gente está Transferindo O backup Para onde A gente está Movendo O backup Tirando Do iPhone Movendo Para o Android Você vai Precisar Dar algumas Permissões E uma Delas É permissão De armazenamento Se caso Você não Tenha Dado A permissão Se ela Não Apareceu Para você Você Clica Em tentar Novamente Se Mesmo Assim A falha Persistir Então Dê Essa permissão Manualmente Basta Você ir Lá No WhatsApp Do Aparelo De destino Clica Sobre Ele Segura Depois Vai Informações Clica Em Permissões Do App E Verifica Se Arquivos E Mídias Está Permitido Se Estiver Permitido Você Cancela Essa Permissão E Refaz Ela Em Alguns Casos Pode Precisar De Você Desinstalar O WhatsApp Instalar De Novo Ou Limpar Dados Do WhatsApp Lá No Aparelho De Destino Para Que Ele Fique Preparado Para Receber O Backup Que Você Está Transferindo Lá Do iPhone Se Tudo Estiver Dando Certo A Ferramenta Vai Abrir O WhatsApp Lá No Aparelho Android E A Qualquer Momento Que Você Tiver Qualquer Dúvida Você Pode Clicar Neste Link E Obter Mais Informações Nessa Central De Mensagens E Qualquer Momento Que Você Tiver Alguma Dúvida Comenta Aqui Embaixo Comenta O Modelo Do Seu Aparelho Porque No Canal Tem Muito Vídeo Sobre Esse Assunto E Eu Vou Indicar Um Vídeo Ideal Para Você E Este É Aquele Momento Que Você Deixe Seu Joinha Por Dois Motivos Primeiro Para Eu Saber Que Você Gostou Desse Vídeo E Segundo Me A A Entregar Esse Vídeo Para Mais Pessoas